Olá, sou Aline, nutricionista do SESI São Paulo. Você já sabe que a alimentação influencia na nossa saúde, afetando diretamente nosso sistema imunológico. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? Para falarmos de uma recomendação simples do hábito alimentar do brasileiro, a Organização Mundial da Saúde recomenda que façamos o consumo de 5 porções de frutas, legumes e verduras diariamente, em pelo menos 5 dias da semana. Conforme vemos no gráfico, houve um aumento de 14,5% do consumo desses alimentos no período de 2008 a 2019. Porém, apesar desse crescimento, o número de brasileiros que consomem essa recomendação ainda é baixo, apenas um em cada quatro. E qual o grande problema? O grande problema é que esses são os alimentos que têm maior interferência no funcionamento do nosso sistema imunológico. Além disso, vemos nesse mapa, o mapa da obesidade, que no estado de São Paulo, no ano de 2019, 18,5% dos homens e 21,1% das mulheres encontravam-se obesos, o que é diferente de estar acima do peso. A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, que afeta de forma importante a nossa saúde e o nosso sistema de defesa, que é o sistema imunológico. A obesidade aumenta as chances de desenvolvermos várias doenças, como as doenças cardiovasculares, doenças circulatórias, entre outras. E aqui, nessa figura que parece complexa e complicada, nós vemos quais são os maiores fatores de risco que provocam mortes e incapacidades de forma combinada. Vemos que na quinta posição estão os riscos dietéticos, que são os riscos ligados a uma má alimentação. E lá na primeira posição, o IMC elevado. Esse IMC elevado, estamos falando sobre o excesso de peso. Vemos então que a alimentação inadequada traz grandes riscos para a nossa saúde. Todas as pessoas têm e precisam ter o tecido adiposo, que é o tecido de gordura. Esse tecido de gordura, ele tem funções importantes no nosso organismo, como por exemplo, manutenção de temperatura corporal, ele participa da formação de hormônios. O que acontece, quando esse tecido está adequado, ele inclusive nos protege de doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Mas, quando temos um aumento nesse tecido de gordura, um ganho de peso excessivo, esse tecido produz fatores que são inflamatórios, aumentando o risco para doenças cardiovasculares. Daí a importância de mantermos sempre o nosso peso dentro do adequado. E daí nós, os especialistas em saúde, já falávamos há muito tempo sobre os riscos da obesidade para a saúde. Com a chegada da pandemia do coronavírus, esses riscos foram escancarados para todos. Prevenir e tratar a obesidade se transformou em algo urgente durante a pandemia. A obesidade estava entre as chamadas comorbidades, aquelas doenças que aumentavam muito o risco quando alguém contraiu o coronavírus. Um relatório publicado pela Federação Mundial da Obesidade mostrava que o risco de morte pelo coronavírus era 10 vezes maior naqueles países onde a sua população estava com sobrepeso ou obesidade. E durante o isolamento social, mais pessoas se encontravam nessa condição, por fatores ligados a sedentarismo ou aumento de ansiedade. Se você está obeso, saiba que essa situação pode ser contornada e a sua saúde pode melhorar. Lembra que comentamos que a obesidade é uma doença inflamatória? Na presença do coronavírus, ela aumenta muito o risco de complicações no nosso sistema respiratório. Além disso, em nosso dia a dia, nós estamos expostos a xenobióticos. Os xenobióticos, eles podem estar presentes em alimentos, em medicamentos, no ar, no cigarro. Esses xenobióticos, eles são compostos que são estranhos ao nosso organismo e podem causar intoxicação, como por exemplo, os metais pesados. Todas essas toxinas, elas podem inflamar o nosso organismo. E quanto maior o número de toxinas que recebemos do ambiente, dos alimentos, medicamentos, maior o número de nutrientes, de micronutrientes que precisamos para que o nosso corpo consiga agir contra essas toxinas. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Os responsáveis por fazer desintoxicação do nosso organismo são o fígado e o intestino. O tal detox, que você já deve ter ouvido falar. Não existe nenhum alimento que sozinho tenha essa capacidade de desintoxicar o nosso organismo. Mas ter uma alimentação saudável e variada propicia que o nosso organismo esteja pronto para isso. Mas se a sua alimentação for inadequada, pobre em nutrientes, essas toxinas ficarão acumuladas no seu organismo. E sabe qual o local favorito para elas se acumularem? As células gordurosas, aquelas chamadas células adiposas. Essas toxinas ficam guardadas nessas células e vão inflamando o nosso organismo. Então, quanto maior a sua quantidade de gordura corporal, mais essas toxinas se acumulam e a longo prazo você pode desenvolver doenças. Nosso organismo é uma máquina muito complexa e incrível. Nós temos um verdadeiro exército de células de defesa. São combatentes de diferentes patentes que estão sempre prontos para a batalha. Mas para esse combate, eles precisam estar bem armados. As armas são dadas pelo nosso estilo de vida diário. Além da alimentação, como é que anda a sua prática de atividade física? A alimentação é a arma mais simples, mais poderosa que nós podemos dar ao nosso organismo. Os alimentos in natura, os alimentos naturais, eles são carregados de nutrientes que nos ajudam nessa função de combater doenças. Ter um profissional de nutrição para orientar a sua alimentação é algo ótimo, mas você também consegue fazer isso sozinho. E você nem precisa saber que a fruta X tem o nutriente Y. Para isso, basta você comer colorido e variado. Sim, colorido, porque cada vitamina e cada mineral é responsável por dar uma cor diferente aos alimentos. Portanto, prato colorido é igual prato rico em nutrientes. Ah, ter uma alimentação adequada e saudável é meta para quase todas as pessoas. Mas como tudo na nossa vida, existem obstáculos para atingir. Pouco tempo disponível para realizar as refeições é o primeiro deles. Com a correria do nosso dia a dia, o horário de refeição acaba ficando espremido dos nossos compromissos. E a gente acaba caindo na cilada de comer algo que esteja pronto, abrindo um pacote de algo que está no armário, que geralmente são alimentos que não são muito saudáveis, são carregados em sal, açúcar ou gordura. É importante que as pessoas de uma casa, as pessoas que compartilhem da mesma refeição, compartilhem de todos os momentos, desde a compra, preparo, limpeza da cozinha, para que ninguém fique sobrecarregado, esse tempo falte e nós caímos nessa cilada que eu falei desses alimentos já prontos. Um outro obstáculo é o uso de mídias digitais durante as refeições. Primeiro porque essas mídias nos tomam um pouco de tempo e ter um celular, um tablet ou uma TV ligada durante o momento da refeição nos faz desconectar dos alimentos e das pessoas que estão à nossa volta. Então no momento da refeição a gente deve novamente compartilhar com essas pessoas, então é um momento para conversar, talvez falar do sabor daqueles alimentos, deixem de lado o celular, tablet ou TV. É importante se conectar ali com aquele alimento. Quantas vezes a gente termina uma refeição e se alguém perguntar que sabor tinha, você mal sabe responder, porque você estava lendo ou respondendo um e-mail ou estava ali distraído em uma rede social. Um outro obstáculo é a grande variedade de restaurantes fast food. Em alguns desses restaurantes a gente nem precisa entrar para pedir ou para retirar a nossa comida. É importante que todo o processo que envolve uma refeição seja compartilhada entre todos os membros de uma família, inclusive homens, crianças e adolescentes, para que ninguém fique sobrecarregado e tenhamos tempo de ter uma alimentação adequada. Importante também que ela seja feita em locais limpos, locais arejados, locais que estejam tranquilos e confortáveis. Isso ajuda muito nessa conexão com os alimentos. Cabe a você mudar todo esse cenário. As escolhas alimentares são suas. Modificar o ambiente em que vivemos, os locais que frequentamos, nos leva ao consumo de alimentos mais saudáveis e pode ser mais fácil do que você imagina. Já falamos da importância das cores da alimentação, mas agora eu vou te dar uma outra dica, uma regra de ouro para te ajudar um pouco mais. A sua alimentação, ela deve ser baseada nos alimentos frescos, os alimentos in natura. O que são esses alimentos? São alimentos que chegam na nossa mesa muito parecido com a forma como eles estavam no campo. São as carnes, são os ovos, são as verduras, os legumes, as frutas, as leguminosas. Para colocar tudo isso em prática, de forma bem simples, eu vou te ajudar na montagem do seu prato do almoço ou do jantar. Imagine esse prato dividido em quatro partes. Metade do prato, ou seja, duas dessas partes, você vai preencher com verduras e legumes, cruz e cozidos. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Tão importantes no funcionamento de todo o nosso organismo e que nos dão saciedade. A outra metade, você divide ao meio. E um quarto, você vai preencher com os alimentos que são fontes de carboidrato. O carboidrato é o nutriente essencial para fornecimento de energia. Esses alimentos são arroz, macarrão, batata, mandioca, mandioquinha, inhame ou cará. O outro um quarto, você vai preencher com alimentos fontes de proteína. A proteína é o nutriente responsável pela construção de novas células e novos tecidos. Nós temos dois tipos de proteína. Proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal. Proteína de origem animal. Carne, frango, peixes ou ovos. Proteínas de origem vegetal. Feijão, ervilha, lentilha, soja ou grão de bico. Pronto, seu prato está montado de forma adequada e saudável. E se você leva marmita, você deve pensar na montagem da marmita da mesma forma como você pensou na montagem do prato. Com as mesmas proporções. Ah, para completar, uma fruta de sobremesa sempre cai muito bem. Não esqueça de colocar essa marmita em uma bolsa térmica para conservar os alimentos e evitar que estraguem. Aqui estão algumas combinações que você pode fazer para ter um prato completo. Sempre que possível, tenha no seu prato dois tipos de salada. Uma folha e um legume. Como por exemplo, alface e cenoura. Um alimento fonte de proteína de origem animal. Carne, frango, peixe ou ovo. No caso aqui, temos bife. Um alimento fonte de carboidrato. Arroz integral. E uma leguminosa. Feijão preto. Algumas outras opções apresentadas são. Uma salada de rúcula. Aqui, o legume, no caso a abobrinha, veio junto com o ovo. Num preparo chamado omelete. Um preparo que você conhece. Purê de batata e grão de bico. Uma outra sugestão. Couve picada, beterraba cozida, frango em cubos refogado, um purê de mandioca e feijão branco. Mais uma. Brócolis refogado, alface roxa, peixe grelhado, macarrão integral com molho, de preferência um molho caseiro. E um grão de bico. Mas você vai falar das frutas, legumes e verduras de novo? Sim. Sabe por quê? Porque esses alimentos são medicamentos deliciosos e que podem ser consumidos sem necessidade de orientação médica e sem risco para a nossa saúde. Esses alimentos, eles têm ação anti-inflamatória dentro do nosso organismo. Eles reduzem a produção de dois componentes que têm o nome um pouquinho difícil e que são responsáveis por causar doenças, que são as citocinas e as prostaglandinas. Então, não espere para incluir esses alimentos ou aumentar o consumo desses alimentos no seu dia a dia. Para garantir o efeito protetor, a gente deve consumir cerca de 400 gramas de frutas, legumes e verduras diariamente. O consumo de 3 a 5 porções de frutas e 3 a 5 porções de legumes e verduras no dia já nos dá essa quantidade. E não é difícil. Incluir uma fruta no café da manhã, uma fruta como sobremesa do almoço e uma fruta como sobremesa do jantar já te garante 3 porções. Uma salada no almoço, uma salada no jantar, um legume cozido no almoço e outro no jantar já te garante 4 porções ao dia. Viu só? Não é difícil. Sabe aquele protetor solar que a gente precisa passar na pele antes de se expor ao sol? Pois é, os alimentos de origem vegetal também precisam dessa proteção. Além da proteção contra o sol, contra outros agressores também. Mas esses alimentos, eles já têm essa proteção de forma natural, que são os chamados compostos bioativos. Esses compostos, quando nós ingerimos os alimentos em natura, eles também fazem bem ao nosso organismo. Quando nos olhamos no espelho, a gente percebe envelhecimento da pele, na cor do nosso cabelo. Esse mesmo envelhecimento acontece nas nossas células internas. Nós só não conseguimos ver. E esse envelhecimento, ele vai ocasionando doenças. Esses compostos bioativos que protegem os alimentos em natura, protegem também o nosso organismo contra esse envelhecimento precoce. Esses compostos bioativos não são nem vitaminas e nem minerais. Dentre vários, podemos citar o resveratrol presente nas uvas, a quercetina da cebola, a curcumina do açafrão, o gingerol do gengibre, entre outros. A vitamina D é um fator muito importante na nossa imunidade. Ela ocorre quando temos exposição solar. Portanto, sempre que possível, se expõe ao sol da maneira correta. A deficiência dessa vitamina costuma ser bastante alta na população. Mas, antes de tomar suplemento de vitamina D, é importante que você procure um médico ou um nutricionista para dosar os seus níveis. Lembre-se sempre dos horários de melhor exposição ao sol. Antes das 10 da manhã ou após as 16 e siga sempre a recomendação dos dermatologistas quanto ao uso do protetor solar. Outro nutriente bastante importante no funcionamento do nosso sistema imunológico é o zinco. A deficiência de zinco é bastante comum, principalmente em idosos e nas pessoas que possuem doenças crônicas não transmissíveis. O zinco também possui essa ação antioxidante, que é essa ação de prevenir o envelhecimento precoce. A deficiência de zinco, ela aumenta a mortalidade por pneumonia e outras inflamações também que podem acontecer no nosso corpo. Nessa tabela, vocês conseguem ver alguns alimentos que são fonte desse nutriente. Um destaque, por exemplo, para a semente de abóbora. Tenho certeza que quando você comprar abóbora na sua casa, a semente vai para o lixo. Acertei? Essa semente, ela deve ser lavada, torrada no forno, coloca um pouquinho de sal. E ela é muito nutritiva e dá uma crocância deliciosa a sopas, caldos e saladas. Também pode ser polvilhada em receitas de pães caseiros ou misturada na farinha de tapioca. Experimenta! Ah, essa eu nem preciso falar muito. A vitamina C é nossa velha conhecida quando se fala de prevenção de gripe. Assim como o ferro, nós também sofremos oxidação ao longo do tempo. E a vitamina C é nossa aliada para prevenir essa oxidação. Ela é uma grande aliada, mas ela é uma amiga muito sensível. A vitamina C é a vitamina mais instável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela se perde de uma forma muito fácil, muito rápida. Ela se perde quando em contato com o ar. Ela se perde se for aquecida. Ela se perde também se ela ficar muito tempo exposta. O alimento muito tempo exposto. Por isso, é muito melhor chupar uma laranja do que tomar um suco de laranja. Algo muito importante de falar é que o mercado está repleto de suplementos de vitamina. Principalmente de vitamina C. As vitaminas, embora sejam nutrientes extremamente importantes para a nossa saúde, existe um nível seguro para o seu consumo. Esse nível dificilmente é atingido com a alimentação, mas pode acontecer com a suplementação. Portanto, antes de sair tomando qualquer suplemento, consulte médico ou nutricionista para ter essa indicação. A recomendação do consumo diário de vitamina C é de 90mg ao dia, que nós conseguimos facilmente através da alimentação. No slide, alguns alimentos ricos em vitamina C. Como, por exemplo, a laranja, acerola, ceriguela, kiwi, couve e outros. Outra proteção muito importante que temos no nosso organismo é o nosso intestino. Mas ele também precisa estar em ótimas condições para desempenhar o seu papel. Aí entram os probióticos. O que são os probióticos? São micro-organismos que fazem a flora saudável do nosso intestino. Como é que os probióticos agem? Eles agem se fixando nas nossas células, não deixando com que os agressores se fixem. Quando os agressores entram, eles não têm onde se fixar e acabam sendo eliminados. Como, por exemplo, o famoso agapilore. Aquela bactéria que sobrevive no nosso estômago ou no nosso intestino. Os probióticos também têm grande ação na prevenção contra alergias. Nesse slide, alguns alimentos fonte de probióticos. Nós temos a kombucha. A kombucha é uma bebida fermentada que lembra uma bebida gaseificada. Os iogurtes, o kefir e também os vegetais fermentados, como é o caso do chucrute. As fibras. As fibras são uma categoria à parte. As fibras nos ajudam na promoção de saciedade. Elas evitam a absorção de parte do colesterol e da glicose, fazendo com que a glicemia suba de forma mais devagar. Inclusive evitam alguns tipos de câncer, inclusive o de intestino. Nesse slide, alguns alimentos que são fontes de fibra, como por exemplo a cenoura, aveia ou feijão. Comer de 3 a 5 porções diárias de frutas e vegetais já nos garante a necessidade de fibra. O ômega 3. O ômega 3 é considerado uma gordura do bem. Ele nos ajuda aumentando a nossa imunidade, aumentando a função do nosso sistema imunológico, diminuindo os nossos marcadores de inflamação, melhorando cognição e memória, reduzindo aí a gordura abdominal, os triglicerídeos e também diminuindo as dores inflamatórias, as dores principalmente das articulações. Mas muita atenção! De novo, suplementação só com orientação de médico ou nutricionista. Mas a gente consegue ômega 3 também através dos alimentos. Alguns alimentos fontes de ômega 3 são peixes, linhaça, as folhas verdes escuras, as oleaginosas como castanhas, o camarão e os óleos vegetais. E somente a alimentação basta? Não! Nós precisamos ter hábitos saudáveis diariamente. Alimentação balanceada, um sono reparador, controle do estresse, controle do consumo de substâncias tóxicas, os xenobióticos que nós citamos anteriormente, atividade física feita de forma regular e relacionamentos saudáveis. Quando o assunto é estresse excessivo, existem alguns alimentos que podem nos auxiliar nesse controle. São os alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial. Essencial porque o nosso corpo precisa, mas nós não conseguimos produzir. Portanto, ele deve vir através da nossa alimentação. Ele é importante para o desenvolvimento e funcionamento de diversos órgãos. E também auxilia na síntese da serotonina. A serotonina é popularmente conhecida como o hormônio da felicidade. Ela participa das conexões dos nossos neurônios. Ainda tem as funções de auxiliar na coagulação sanguínea. Nos movimentos do intestino, na cicatrização, entre outras. Sono inadequado. O sono tem uma grande influência em todo o funcionamento do nosso organismo. O sono inadequado diminui a eficiência das nossas células imunes. Ou seja, o nosso organismo vai nos proteger menos quando nós temos um sono inadequado. Também aumenta o sono inadequado, ajuda no aumento do cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. O aumento da fome e apetite também, quando dormimos mal. É normal que tenhamos mais fome e mais apetite. E a diminuição da nossa sensação de saciedade. Outra coisa importante de comentar é que existem estudos já comprovando que as pessoas que dormem expostas a luzes artificiais, também têm uma maior chance de ganho de peso. Portanto, abandone esse hábito de dormir com a TV ligada. E para nos ajudar no controle do estresse e na melhor qualidade do sono, nós temos a camomila. A camomila é rica em apigenina, que tem uma ação sedativa no nosso organismo. O ideal é consumir, tomar um chazinho de camomila antes de dormir e, de preferência, que as flores da camomila sejam fervidas junto com a água. Atividade física. A atividade física nos ajuda no controle do peso, do diabetes e da hipertensão. Além de modular as nossas enzimas antioxidantes, essas que já comentamos bastante que nos ajudam no controle de doenças e do envelhecimento precoce. O ideal é a realização de 30 minutos de atividades moderadas, pelo menos 5 vezes na semana, para nos manter livres aí dessas doenças. E para finalizar, uma frase de Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Obrigada pela atenção.